Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Angélica Silveira e hoje eu vou ensinar a vocês fazerem esse delicioso pão de alho. Olha que coisa mais deliciosa e diferente, né? Cortei em quadradinhos, aí fica mais fácil para a gente comer no churrasco, fazer uma porçãozinha. Então vamos aos ingredientes? Vamos lá! Olá, eu sou a Angélica Silveira e hoje eu vou ensinar a fazer um pão caseiro mega especial, porque é um pão de alho. Esse pão de alho é muito legal, é diferente, é especial mesmo, vai fazer um sucesso aí na casa de vocês, na festa, no churrasco, nessas festas de fim de ano, levar uma coisa diferente para o churrasco é muito bacana, né? Então vamos lá, eu vou usar 600 gramas de farinha de trigo, tá? Escolho de uma boa qualidade, para a sua massa ficar bem macia e fofinha. Precisamos de dois ovos inteiros, né? Preciso de duas colheres de açúcar, preciso de meia colher de sal, duas colheres rasas de margarina, vou precisar de 400 ml de leite morno, tá? Não pode ser muito quente, porque senão atrapalha um pouco do crescimento do fermento, tá? 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? É um sachezinho, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma vasilha, escolha a vasilha que vocês gostam, que seja grande, que vocês podem mexer, e a gente vai acrescentando, né? Vai colocando tudo. Eu coloco o leite primeiro, aí coloco o açúcar, aqui eu tô usando o cristal, mas pode ser o fino também, se quiser. Então eu vou misturando, o fermento, o sal, os ovos, a margarina, vou pegar uma colherzinha aqui, né? E agora nós vamos colocar o trigo. Eu vou deixar um pouquinho aqui, só pra acertar depois, né? E mão na massa, gente, a coisa mais gostosa que tem é essa hora que a gente pode tá pondo a mão na massa e mexendo. Então, conforme a gente vai amassando, a gente vai acrescentando mais, né? Mais farinha e tal. O ponto é desgrudar da mão, sem deixar ela muito dura, tá? Então a gente vem aqui e vai pondo. Mais ou menos cinco minutos amassando ela, sovando, né? Pensando em energias positivas. Já meio que saiu quase tudo da minha mão, dos meus dedos, ó. Então o ponto é esse, né? Agora, sim, nós vamos deixar ela um tempo crescendo, tá? Eu vou usar a vasilha que eu já tava usando. Só vou colocar um pouco de farinha, né? E vou deixar aqui crescer um pouquinho mais pra eu trabalhar. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns quarenta minutos, tá bom? Aí já volto com vocês. Ó, a massa cresceu. Eu dividi ela em duas partes, tá? Ó como é que ela fica bem macia, bem maleável. Dividi ela em duas partes. Eu vou abrir ela levemente, tá? Não vou querer ela fina, não, tá? Vou abrir ela bem de leve. Assim. Esticar um pouco. E vou colocar na minha forma que eu já coloquei margarina nela, tá bom? E vou estender aqui, grossa, grosseiramente, como se fosse uma pizza, tá? Mas ela tem que ficar grossinha assim, tá bom? Vou estender ela aqui. E pronto, tá? Estendi como se fosse uma pizza. E agora eu pego uma faca e faço cortes nela, tá? Que seria pra pegar... É como se fosse uma porção, tá aí, né? Cortar os quadrados pra ir pegando e comendo com a mão. Ó. Aí as aberturas estão feitas pra gente colocar o... O tempero de alho, né? Corta bonitinho. Não é pra chegar até o fim, ó. Dá pra ver que é só um corte pra abrir. E aqui, ó. Do mesmo jeito. Né? Do outro lado. Vamos fazendo isso. Vou deixar uns 10 minutos crescendo. Pra que ela aumente, né? Ó, essa parte aqui não tá cortada direito. E esses cortes apareçam melhor, né? Pra eu colocar os temperos dentro dela. É hora de fazer o nosso pão de alho virar pão de alho e ficar temperado e saboroso, né? O que que eu vou usar aqui? Queijo, mussarela. Cortei a mão, tá, gente? Então, cortei na fatiazinha. Eu pedi pro moço um dedo de mussarela, né? Falei, ó. Corta um dedo que eu quero usar. Mas é como se fosse uma ponta. Então, vocês podem tá fatiando aí depois com a faca mesmo, tá? Mais ou menos umas 250 gramas, 300 gramas no máximo. Aqui eu peguei um pouquinho de salsinha, de cebolinha. Aqui eu tenho três dentes de alho. Também piquei bem miudinho. E aqui duas colheres de manteiga derretida. Eu vou misturar aqui tudo. Pra eu poder pincelar melhor, né? Então, aqui a margarina e o alho. Vamos pôr aqui o alho junto. E aqui usa um pincelzinho. Quem não tem pincel usa a colher. Não tem problema, tá? O importante é deixar essa misturinha aqui preparada pra gente passar no pão. Então, com aberturas, a gente vai passar esse molhinho, né? De alho aqui. Então, a gente vem com o pincel. E vem passando generosamente, tá, gente? Não é pouco, não, tá? Por isso que eu falei que se não tiver pincel, pode ser colher, tá? Ó, coloca, vai passando. Então, pessoal, nessa hora é só ir aplicando, colocando todo o temperinho, né? Nas aberturas e deixando bem espaçado pra colocar o queijo. A maçarela nunca é demais. Então, vai colocando todas as aberturas, porque da hora que puxa, o queijo puxa junto. Já fiz as minhas duas assadeiras. Já temperei, já tô colocando o restinho do cheiro verde e pronto. Agora, gente, olha que delícia. Tá prontinho. Eu deixei 14 minutinhos no forno. Aí, depois, eu coloquei no grill 2 minutinhos. Olha como é que ficou. Ficou muito gostoso. Quem não tem grill, não tem problema. É só deixar uns 15 minutinhos. Começou a dourar. Já fica tranquilo, né? E agora é a hora da gente cortar. Olha só. O certo mesmo é puxar, sabe? Olha, pra puxar o queijo com tudo. É isso. Olha que coisa mais macia, mais bonita. E eu vou comer aqui agora com a minha família. Espero que vocês aproveitem. E coma aí com toda a sua família também. Leva no churrasco. Leva, não precisa nem assar pra levar. Leva, olha, tô aguando. Tão gostoso que deve estar aqui já. Vocês pegam e leva a massa crua, né? Já temperadinha. Só ensaca e leva, daí assa na casa da pessoa, né? Na hora do churrasco. Vale a pena, gente. Muito bom. Beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.